Magia, energia bruta atravessando o nosso mundo. Puxa, como você fez isso? Pode me ensinar? Se você tentar controlá-la... Fecha os olhos. Seu pilantra! Pode ser destruído por ela. Nós devíamos contar a verdade, Arquibaldo. Inclusive, que somos duas. Nós vamos para a Aira. Você vai para a Aira? É perigoso. Ótimo. Vamos com você. Não. Sim. É a cidade dos alquimistas. Uma cidade mágica. Sabe de uma coisa? Sigam. Ah! Mas, alguns comerciantes se aproveitam. Temos mais com o que nos preocupar. Mas, é com você que estou preocupada. Mas que maravilha. Algo mais que eu deva saber? Não. Os alquimistas juraram defender esta cidade. Dá me ajudar? Eu vou sim. Com ela, a magia de Algueron. Amélia de Ivertrine. Uma do presente. E a outra do passado. Amélia! Desculpe. É para o outro lado. Para lá e para cá. Para lá e para cá.